Obrigada por me levar para passear, tia Ana. De nada, meu amor. Você vai ver que logo nós vamos passear juntas de novo, tá? Mas também quero levar o papai e uma xixi. Então, isso também. Eu acho que o meu papai também vai gostar muito de sorvete. Eu também acho que ele vai gostar muito de sorvete, né? É, já chegou, filhinha. Como vai, Lolita? Fique com a Belinha, sim? Meu amor, um beijinho. Obrigada, tia Ana. Você é muito legal. De nada, meu amor. E não se esqueça que somos as melhores amigas do mundo, hein? Sim? Tchau. Até logo. Passe bem, minha filha. Eu tomei um montão de sorvete gostosos. Ai, que delícia. Por que não trouxe um pra mim? Boa tarde. Boa tarde. Por favor, poderia me dizer onde mora a Célia? Aqui em cima. Prudência! Ela quer falar com a tua filha. Quem? Essa moça. A Célia está? Quem é? Sou Maria Fernanda. Pode dizer que eu preciso falar com ela, por favor? Maria Fernanda. O que essa tal quer comigo? Ela não disse. Mas é claro que tem a ver com o morto de fome. É melhor em falar com ela para ficar sabendo. O que você quer? Que me devolva a certidão de nascimento da Belinha agora mesmo. Não estou entendendo o que é o papai. Claro que sabe, Célia. Você roubou a certidão de nascimento dela e eu exijo que me traga agora mesmo. Você não é ninguém para me exigir nada. Me dá, Célia. Me dá de uma vez. Ah, você quer a droga do papel da menininha. É, me devolve agora mesmo. Ah, é, fica sabendo que eu não vou dar. E sabe por quê? Porque eu queimei. Agora se manda. Mas eu vou te cobrar a ordinária. Eu juro que você me paga. E eu caralho que se você se meter de novo com a Belinha, a próxima vai ser pior. Não me ameaça, maluca. Claro que ameaço. Já se deu conta que não sou tão doce quanto pareço? Que ignorante, né?